Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, ouvimos agora há pouco alguns senadores e senadoras da base da ex-presidente Dilma se indignar dizendo que o chanceler, o senador José Serra, tratou de o assunto da Venezuela vir a sumir o Mercosul. Primeiro ponto, Venezuela é convidada, não é fundadora. Como tal, as regras se impõem aos países que são fundadores do Mercosul. Primeiro ponto. Segundo ponto, todos nós assistimos e convivemos com essa situação quando lá estivemos. Ou seja, a quebra da regra democrática. Vários presos políticos. Esta semana mesmo está na mídia internacional a divisa da Venezuela com a Colômbia, onde mais de 100 mil venezuelanos passando para a Colômbia para poder ter acesso a alimentos, as coisas básicas que hoje não existem mais naquele país. Nós assistimos à montagem dos chamados coletivos, onde nós fomos impedidos, numa comissão oficial, a ter acesso aos presos políticos. Nós vimos o que é ali a truculência praticada e hoje chegando a este ponto. Mas o que é interessante é que agora vem aqui pousar de vestais. Olha, é um assunto da chancelaria, é a política internacional. Não é dessa maneira que deve ser tratada. Não. O senador José Serra está tratando corretamente, porque um tirano, um governo onde se implanta a truculência e a violência e tem preso político até essa data, não pode ter o comando do Mercosul. Até porque não é fundador, é convidado. Agora, para poder desmascarar a base da ex-presidente Dilma, está aqui no livro do Mujica, na hora que falaram, me veio a ideia. Eu havia lido. Está aqui exatamente. A presidente Dilma manda o Marco Aurélio ligar ao presidente Mujica e dizer que precisava de um recado a ele. Olha, vou botar a senhora em contato com o presidente. Não. Não pode ter a fala direta. Manda um emissário do Mujica aqui. O Brasil mandou um avião buscar o emissário representando o presidente do Uruguai. Chegou, começou a conversar com a presidente. A presidente disse, deixa de rodeios. Tenho gravações aqui. Precisamos do voto do Uruguai para extinguir, para retirar o Paraguai do Mercosul, porque lá foi praticado um golpe contra o Lugo. Isto é o quê, senhores senadoras, senhoras senadoras da defesa da ex-presidente Dilma? O Marco Aurélio, sim, de uma maneira truculenta como a ex-presidente Dilma, tratou na surdina, mandou um avião brasileiro lá às custas do povo brasileiro, trazer aqui um representante. Isto não é dito pelo Ronaldo Caiado, democrático. É pelo Mujica. Está aqui no livro, exatamente, uma ovelha negra ao poder. As confissões e intimidade de Pepe Mujica. Para ficar mais fácil, página 226 e página 227. Se tem algo que nós estamos recuperando no país, é exatamente a política internacional. A maneira lúcida, preparada e competente do senador José Serra em discutir aquilo que nós temos que ter a coragem de discutir. Enfrentar esses tiranos ditadores da América Latina que acham que pode implantar bolivarianismo aqui no país. Nós temos que nos colocar contra. Este requerimento é oportuno. Quero votá-lo. E nós não podemos admitir que este país, que hoje não cumpre as regras democráticas, vem amanhã assumir o comando do Mercosul. Como tal, senhor presidente, sou favorável ao requerimento pela aprovação e o Democratas votará também pela votação favorável à aprovação do requerimento. Muito obrigado, senhor presidente.